Então vamos lá para a caverna né, pegar aqui o monoleiro né, apesar que está bem frio, podia subir a pedra também, mas é mais rápido, já que está com fila lá, não adianta subir a pedra. Queria te falar, tem estacionamento particular por 500 reais o dia inteiro, podia aproveitar bem mais aqui a paisagem aqui ao lado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.